O Bicho 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 Não se arrepender Desse jeito Você pode me perder Rindo metido em ótica Sinta pra pro soltar comigo Academia, minha filha Também, meu filho Corró de nome Só me a se apaixonar Há quanto tempo eu te quero Espero Por você Dizer que estou apaixonada Mas ficou calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar Coragem De me desbombar Unida é o amor Vivo a sonhar Por você Eu quero ser feliz Criou Criou coragem Pra falar De amor Vivo a sonhar Um acorde Um acorde De me desbombar Vivo a sonhar Vai tocar De me desbombar De me desbombar Você voltar Você voltar Eita Porra Amor De me desbombar Criou coragem De me desbombar De me desbombar Para que Nossos coragem Suadinhos 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 De trazer Amor Amor Me desbombar Se o inimigo Se o inimigo Que quiser Que quiser Me usar Minha dosa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Só pra recordar aí, menino Borró de nome ao vivo Fã-clube, as cobras também tá comigo Bora, meninas! Aí são apaixonadas também, viu? Autiscola positiva Eu vim montada em seu alazão Já perde todo o laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande iludador Que trabalha com calor Com muita dedicação Ó meu marqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão me valeu Ó meu marqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão me valeu Eu vou estar sempre um geniça Com uma vaquejada em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes e lutador Marqueiro, eu quero seu calor Em seus braços quero estar Ó meu marqueiro, meu peão Conquistou meu coração Conquistou meu coração Na pista da paixão me valeu Eu vou, meu amor Eu vou, meu amor Valeu, eu vou, teu calor Valeu, eu vou, teu calor Valeu, eu vou, meu você Valeu, meu naqueiro Marcel Forte Matos, meu parceiro Janaína tá comigo Borró de nobel, pego pra você, se eu não machucar janei Bela José, meu atorreão, é isso aí Alta Estola, Rina Cela, em caridade, meu parceiro Zé tá comigo também Salão Belas Marias tá comigo Minha parceira, deixa, minha vinha velha, quer um abraço especial Menino, faz assim comigo, faz assim comigo, não que eu me derrejo toda Carente do jeito que eu tô, você me abraça, me aperta, ainda me fecha a boca Chegar devagarinho, te mancima, esse menino gosta mesmo, é de namorar Mas eu tenho namorado, esse menino só faz, na verdade, tá querendo, é me enganar Fala assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração Fala assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração Menino, faz assim comigo, não, senão vou ter que dividir meu coração O grupo mais estourado Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça caridade, garça, nunca demora Quero uma bebida quente, sem bela gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora, me faça caridade, garça, nunca demora Quero uma bebida quente, sem bela gelada, meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita, que sai da dança, porra, pra mandar eu se entregar Que pra eu não fica só, garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Me trago logo a cachaça, me faça caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade E ela, e esse, eu mais forró, é o menago Ven update A costa Olha só, porque o grupo mais estourado Vida pega o sul, eu portal em amigos Ui, nega Acosta do forró, menino Ao rim Al bien Algo forró, é o nome Fazender verdade um pé de serra Originalты Eu vejo numa vela com uma claridade Uma certa luz muito especial Pra dançar ver o pena lá pra dentro Sem temer o medo que vem a sombra Fazer a mão com uma barca magra Que não tenha força pra se levantar Eu sou animal, menino, bicho Já que tenho sete, já fui barra mais Fazer a mão com uma barca magra Que não tenha força pra se levantar Eu sou animal, menino, bicho Já que tenho sete, já fui barra mais Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa E ser assim, menino, bicho Acostumado Viver a mão com uma barca magra Que não tenha força pra se levantar Eu sou animal, menino, bicho Já que tenho sete, já fui barra mais Será normal Será normal Viver a mão com uma barca magra Que não tenha força pra se levantar Anos com uma barca magra Só queria mais um pouco Quando eu vou ficando muda Eu vou ficando muda Oh, meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver Você vem me ver E assim te faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado Você é casada e eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado, ninguém vai entender Você é casada e eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sou mais eu e você A gente faz amor E diz que eu sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado, ninguém vai entender Você é casada e eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado, ninguém vai entender Você é casada e eu não quero perder Você tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sou mais eu e você Por você ali verde tá comigo, meu parceiro Elias Aquilo abraço especial E no meio de pé é o meu X, olha a Suzy Jossela e o meu cordão e meu forró de nome ao vivo Forró de nome ao vivo Tá sendo o melhor do pé, serra pra você Jossela e o meu cordão Eu só queria entender esses pensamentos Que realmente tá rolando Que te faz fugir de mim Te juro, estou tentando ler seus olhos Mas confesso que disfarça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco sem ter pressa Continua a hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Eu acho que não Você é que sim Você se entrega, seu medo te cerca, te joga pra longe de mim Eu acho que não Eu acho que não Você é que sim Resolve esse passo e assuma E fez essa louca paixão Me abraça e me beija Eu tomo conta de você Isso aqui é forró, menino Forró de novo, meu rio Fazendo o melhor do pé de serra Pra galera curtir e se apaixonar Xulhando o som, gravando tudo Ota, forrózão Meu nome é Belates Também tá com nós Eu venho Elias Alô, bom Ota, vamos embora, vamos dançar forró, menino Isla Feliz Meu parceiro Chiqui também tá com nós Cuida Alves, cola positiva Meu parceiro Aécio Alcimor Deixa eu ver o Rosário Cuida Eu te amei E me entreguei De jeito que ninguém jamais se entregou Amor Amor igual a meu jamais vai encontrar Mamãe como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Muita misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras com o meu amigo da cama Quero acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto uma falta Leviana 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 Olá, galera Já sabe Mezerra Moçando Para o meu patrão Nenê Esloganista Também tá com nós Pizzaria Black White Logo ali na manaria Tenho uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me disse assim? Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Cuida Meu grande amor Diga pra mim onde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Muita, com razão Com o clube das cobras Bacana Brasileiras com nós Autoescola Positiva Meu parceiro é o S.O. Timor Eslepediz Bebe Chiquinho A maior oficialidade com vozes, menino Cuida Coitada Aí é só lembrando o passado Que é do bom E que é só o menino Vamos chegar pra redressar Forró com nós O coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Olha, alguém só que me vê sofrer Alguém só que me vê chorar Eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Olha, alguém só que me vê sofrer Olha, alguém só que me vê chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Não é demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será que eu vou viver melhor Sozinho E se for Mais fácil pra lhe perdoar Quem disse o amor Alguém só que me vê sofrer A gente Não sei Não sei Não sei Se com você É diferente coração Slap jeans A marca da fera tá comigo Panteira negra A marca fêmea da slap jeans Eu tava quieta no meu canto E vim você A burrinha, a fera e a meu coração Abriu as forças do armário e do meu peito Pegou os troços, sacudiu todo no chão Você não tinha nada de dizer que me amava Você não tinha nada de dizer que me queria Você não tinha nada que cantar minhas antigas Você não tinha nada que virar minha poesia Você não tinha nada de dizer que me amava Você não tinha nada de dizer que me queria Você não tinha nada que cantar minhas antigas Você não tinha nada que virar minha poesia Fez os meus passos, armadou pra sua rede Matou a sede quando quis os lejos meus Buscou de sancho no meu corpo pro teu corpo Levou, saiu, bateu a porta e disse adeus Adeus, agora que lhe disse sou eu Não volte, você vai se machucar Não venha procurar mais meus carinhos e toque Fique lá que eu fico cá Adeus, agora que lhe disse sou eu Não volte, você vai se machucar Não venha procurar mais meus carinhos e toque Fique lá que eu fico cá Longe de você Eu já nem sei o que fazer Por onde eu dei Não consegui lhe encontrar O nome de você Meu dia já não tem calor Já não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já lhe posso ver o sol nascer Lembro logo o teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra você acordar Pra você acordar Sonhei 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 E você voltar É um sonho tão bom Não consegui acreditar O nome de você Meu dia é escuridão Meu dia é escuridão Ela falou Quem sabe o dia vai voltar Só te peço não de novo Se demora eu vou morrer Só que eu fiz papel de corpo Eu não mereço sofrer Se a pochada de Orsena me derra E o seu povo aqui é de novo Aqui é de novo, menino Ao rio Chama, chama a minha vida Diz que agora vai voltar Vem caminar teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama a minha vida Diz que agora vai voltar Vem caminar teu paraíso Eu tô querendo te amar Marcelo Fábio Forró de novo, amigo Realme diz Flape diz A marca que nos mexe Parabéns, chiquinho É, 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 é Forró de novo Vai ser o melhor do forró Chumando o som Gravando tudo Marcelo BX Combinado Eu já tenho um stage Tô bebendo Que jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira É a última vez Eu sosseguei Ontem faz pedida Na balada Nessa vida de solteiro Eu sosseguei Ponei a roupa e os planos Que eu tava procurando Eu achei Se quer cinema Eu sou pra beber Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou pequenas Amando de teiro Já divide comigo Se é brincadeiro E nessa vida Agora só no Dois Três Quatro Quanto você que tem A partir de hoje Sou um homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra beber Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou pequenas Amando de teiro Pra dividir comigo Se é brincadeiro E nessa vida Agora só no Dois Três Quanto você que tem A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Se batendo de forró Ao rio Forró de nome Parceiro Melano Pé de Serra Original e autêntico E aqui, viu? Abaloi Vem nessa forró E a torcida de Jocelo Miser Rui E o Óticas Também tá com nós